Vencedora do Festival SESI de Robótica em São Paulo, uma ideia desenvolvida por estudantes do ensino médio daqui de Brasília pode evitar cenas de alagamento que têm se tornado comuns no período de chuva. E a invenção é um bueiro tecnológico com coletor de resíduos. Os estudantes de 15 e 16 anos participam de um projeto de robótica e resolveram utilizar o que aprenderam aqui para desenvolver um bueiro inteligente. É um cesto coletor sustentável, que vai ser acoplado às bocas de lobo. Ele é todo eletrônico e avisa a empresa responsável quando o equipamento está cheio. A luz vermelha é o alerta. Nós temos dois sensores, que é um infravermelho e uma célula de peso, que fica embaixo do cesto. Quando o cesto estiver muito pesado ou quando o cesto estiver muito cheio, porque ele pode estar cheio de folhas, por exemplo, que é um nível alto, porém não é tão pesado, ele vai acionar uma fita LED que ficará em volta e ela ficará vermelha quando um dos dois será acionado. A ideia é que o bueiro seja feito com material reciclado, este aqui, feito com garrafa PET. Se a nova CAP adotasse a proposta dos estudantes, ela gastaria apenas R$ 86,00 para produzir cada cesto e instalar pelas ruas do DF. A equipe acredita que o investimento vale a pena, se comparado aos prejuízos que o entupimento de bueiros causa em Brasília e no país inteiro. O projeto foi apresentado num campeonato nacional no fim de semana em São Paulo. Chamou a atenção dos jurados e levou o primeiro lugar na categoria inovação. Os alunos demoraram um ano para planejar o protótipo. No começo a gente não pensou no problema alagamento, mas depois no tempo a gente foi vendo que é uma das maiores catástrofes. O André é o professor que acompanha os estudantes. Para ele o mais legal é perceber o crescimento de cada um e ver como a robótica pode trazer soluções para o dia a dia. Eu acho muito importante que eles percebam as necessidades da comunidade e que desenvolvam um produto que seja aplicado onde eles moram. Agora eles devem apresentar o equipamento num torneio mundial e tem chances de ganhar.